Currais Novos publicou nesta semana um decreto que estipula ponto facultativo segunda, terça e quarta-feira no período de carnaval. Assessor jurídico da Prefeitura, doutor Marcelo, explica quais serviços vão estar em funcionamento mesmo com o ponto facultativo estipulado. Funcionarão nesse período apenas os serviços considerados essenciais, tais como as coletas de lixo e o hospital regional Mariano Coelho. Já em relação à iniciativa privada, o que prevalece é a convenção coletiva do trabalhador no município de Currais Novos. O dia do comerciário é comemorado na segunda-feira e requisitos específicos têm que ser atendidos para liberar o funcionamento de comércios no período. Flexibilizamos mais um ano para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que não queiram gozar do seu dia do comerciário, mediante comunicação prévia ao sindicato, ele irá trabalhar das 8h a meio-dia e ter uma remuneração de R$ 60,00. Lembrando mais uma vez que ele tem que concordar e para que o sindicato tenha a informação e a empresa tenha a autorização de estar funcionando com os seus empregados, precisa ter essa prévia comunicação que está lá convencionada na nossa convenção coletiva. O mais a gente aproveita aqui, deixa um excelente dia do comerciário para essa categoria que também aquece a economia de Currais Novos, nosso estado. Então dizer que o sindicato sempre estará à disposição dessa categoria que é tão importante para o nosso município, porque não dizer para o nosso estado do Rio Grande do Norte.